Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Quinto aqui nos estúdios da nossa nova TV em Tempo Quero agradecer desde já você que está me assistindo neste momento no programa da Mira E olha só, traz aqui o Fabão aqui me dando ponto A gente entra sem ponto né, aí mas é assim mesmo Toda a equipe junto, deixa eu ver se ele ligou né Ligou, está tudo certinho Vou colocar aqui Foi, e aí meu povo, tudo certo? Tudo tranquilo com vocês, olha só como é que foi essa quarta-feira Deixa eu dizer uma novidade para vocês O meu Flamengo está na semifinal da Libertadores, está certo? Meu homengão conseguiu se classificar O Daniel Barbosa está chateado aqui porque o Corinthians nem na Sul-Americana ainda passou Pelo amor de Deus, não baguda não É dessa maneira, olha só, quero convidar você para participar desde já No 33073950, 33073951 e 33073952 Quem não conseguir ligar para o telefone fixo, eu tenho uma outra alternativa para você Eu quero conversar com você pelo WhatsApp É claro Manda a sua denúncia Manda a sua denúncia para cá Diga o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade Tudo para que a gente possa fazer o programa junto aqui até às 11 horas Espero a sua audiência até às 11 horas Convida todo mundo, chama todo mundo Porque o programa da Mira está no ar e nessa edição Você vai ver que a Santa Casa de Misericórdia há muito tempo está abandonada E crimes vêm acontecendo dentro e até mesmo nas proximidades do local Roubos, tráfico de drogas, homicídios são os mais comuns São os mais comuns, né? Pelo amor de Deus Por isso a Polícia Militar decidiu fazer uma operação permanente na região central de Manaus Veja também que o caso de estupro tem crescido aqui no estado E dessa vez uma criança de 6 anos de idade Gente, 6 anos de idade foi abusada sexualmente por um adolescente em Santa Isabel do Rio Negro Essa daí é a cara do camarada, né? Que a gente não pode mostrar para não entregar quem seja a vítima, né? Mas nós vamos mostrar também coisa boa Vamos falar como é o trabalho que é realizado pela Polícia da Ciclopatrulha Que tem ajudado a combater crimes nos parques e praças públicas de Manaus Além de manter a ordem também nas ruas da cidade Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu programa na Mira E aí, meu povo? Já quero convidar você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Pra ficar comigo até as 10, até as 10 não, até as 11 horas, meu povo Tá certo? Cadê? Quem é que tá na taja hoje aí, minha diretora? Me avisa aí quem é que tá na taja É o Rayan? Rayan coloca o meu Instagram aí pro pessoal me acompanhar também Pelas redes sociais A gente sempre comenta sobre os assuntos que vêm acontecendo aqui em Manaus, no Amazonas como um todo E eu aproveito pra mostrar os bastidores aqui da TV, tá certo? E olha só, ela já tá aí Já tá aí Olha só, minha gente A Bárbara Mitoso vai entrar ao vivo agora pra falar sobre um caso que tá acontecendo lá na Tepica, né? Um caso de estupro Bom dia, Bárbara Quais as informações? Bom dia, Luiz Bom dia pra você que está acompanhando o programa na Mira É isso mesmo, Luiz Estamos aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente Porque um homem foi apresentado agora há pouco Um homem de 28 anos Por estuprar, né? Suspeito de estuprar a enteada dele de apenas 12 anos de idade Agora o detalhe, Luiz Isso acontecia desde quando ela tinha 10 anos E não só isso Essa criança, infelizmente, aí já vinha sofrendo outros tipos de abuso Desde os 8 anos de idade É realmente uma situação muito triste Luiz A gente vai falar com a delegada Joyce Coelho Aqui da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente Sobre esse caso Delegada, a vida dessa criança, né? Dessa adolescente realmente já vem aí sendo destruída desde os 8 anos de idade É, ela manifesta um histórico de abuso a partir dos 8 anos E ela é induzida, inserida à prostituição, explorada sexualmente Então ela traz esse relato Entrou no mundo da droga Então ela vem com esse relato E pelo que a vítima nos conta Aproveitando-se dessa situação de ela já estar inserida na exploração sexual Já vem se prostituindo em troca muitas vezes do próprio dinheiro para consumir a droga Ele acabou, passou a manter relações sexuais com ela A partir dos 10 anos de idade Ela relata naturalmente esse tipo de relacionamento Até porque ela já vem, como eu disse, ela já vem num contexto todo aí De abuso e violência sexual O que é importante a gente salientar Que a vítima de exploração sexual, ela nunca tem culpa A culpa é única e exclusiva do adulto Que se utiliza da sua maturidade Se utiliza da sua maior idade Para abusar sexualmente, para se satisfazer Então essa criança ainda está em formação de personalidade Acabou de sair da infância Então ela precisa de todo o apoio E ela precisa justamente se entender como vítima Que a sociedade entenda que ela é a única vítima E ela mesma se enxergue como vítima destes adultos Que acabaram induzindo a esse esquema aí de exploração sexual E como a senhora falou, é um esquema de exploração sexual Então as vezes coisas elas não acabam aqui, né? Não, na realidade estamos tendo bastante cautela na escuta A outras pessoas que ela cita Para que a gente possa... Essa prisão preventiva de hoje é no intuito de que possamos Conter as pressões externas, familiares que ela vinha sofrendo Isso também é muito comum nesse tipo de crime Em que muitas vezes a família prefere culpabilizar aquela menina Para abafar, para proteger aquele adulto Que é de fato o único responsável por toda essa tragédia familiar E delegada, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai para um abrigo? Ela está passando por todo um cuidado psicológico? É, ela... Inclusive hoje ela precisou de um atendimento psicológico Ela está muito abalada... Muito abalada com toda essa situação E felizmente ela conta com alguém da família extensa Que está dando esse apoio para ela Obrigada pelas informações, delegada Então olha só, Luiz Esse é um caso realmente revoltante, né? Muito triste O padrasto, uma pessoa que está ali próximo Para proteger, né? Essa criança aí infelizmente acaba cometendo esse crime Volto com você ao estúdio Obrigado, Bárbara Mitoso Quero agradecer também a presença da delegada Joyce Coelho Agora cheguei na pergunta da Bárbara Mitoso Quantos anos tem esse camarada aí Que eu não consegui aí ver ou perceber No momento que ela disse a idade desse camarada Tem como ela me dizer aí a idade desse cabra? Luiz, ele... Luiz, ele tem 28 anos, Luiz Olha só, era aí... Estava junto com a mãe dessa vítima, né? Inclusive a mãe da vítima tinha deixado a criança Aos cuidados deste homem de 28 anos Porque ela acreditava que ele realmente estava cuidando da sua filha Mas infelizmente estava cometendo esse crime Obrigado, Bárbara Mitoso Bom trabalho para você E olha só, realmente estava cuidando Estava cuidando Cuidando ali do instinto animal dele Do instinto de monstro Que situação, gente? Eu estou me perguntando o que passa na cabeça desse camarada A criança perdeu a virgindade Com oito anos de idade, meu povo Oito anos de idade É isso mesmo que você está me ouvindo Você que está me assistindo, ligou a TV agora É isso mesmo Oito anos de idade, essa criança perdeu a virgindade O corpo não estava preparado A mente não estava preparada Né? Meu Deus, e como é que um camarada desse faz isso? Com a própria enteada A mãe confiou ali Que o padrasto pudesse dar ali, cuidar Dar atenção devida para essa criança Enquanto ela trabalhava, fazia outras coisas E olha só o que esse animal fazia Olha o que esse animal fazia Enche a tela aí, Gisele Enche a tela aí para o povo de casa ver Tentar discernir mais ou menos quem é esse camarada Porque, meu amigo Eu tenho certeza absoluta Que esse camarada aí não vai ser solto Porque se ele for solto Né? A população já sabe o que vai fazer Ah, Luiz, tu está jogando praga Tu está incentivando a população Não, meu povo Esse é um crime que não tem perdão E por isso, nesse momento A gente vai abrir uma enquete no Facebook Você que me assiste pelo canal 10.1 Você que já me assiste pelo Facebook Vai fazer o seguinte Vai entrar lá No Facebook da TV em Tempo E vai clicar lá Na sua opção Pra quem Pra quem pratica esse tipo de crime O que deve ser feito? Castração química Somente Castração química Ou não Deixar o camarada aí normal Será que ele vai ser reestruturado Né? No momento que ele for pro presídio Será que ele vai conseguir ser salvo? Né? Será que Deus vai salvar a alma dessa bênção aí? Dessa pessoa? Oh, 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 oh Não sei Né? Se ele confessar a Deus Eu creio que sim Mas se esse camarada Né? For pro presídio Eu só sei de uma coisa Uma certeza eu já sei A forma como ele vai ser recebido no presídio Cadê, Ricardo? Coloca aí a musiquinha A trilha sonora dele Vai virar noiva Vai virar Vai virar noiva Né? Vai virar noiva Sabe por quê? Porque esse tipo de crime Não tem perdão nem pros bandidos Nem bandido perdoa Daniel Barbosa O camarada que faz isso Né? Presta atenção, meu povo A vigidade dessa criança Foi tirada com 8 anos de idade E ela está com 12 atualmente Durante todo esse período Durante os 4 anos aí Ela foi abusada Por esse camarada Né? Não só por esse camarada Parece que por outras pessoas também Aí se viciou Né? Entrou pro mundo das drogas Ah Luiz, mas isso é escolha Meu povo, entenda bem Com 8 anos de idade Você ainda não sabe muita coisa Sobre esse mundo, não Não sabe Ela deve ter entrado pro mundo das drogas Pra tentar encontrar um alívio Aí Pra tudo isso que aconteceu na vida dela Imagine você Imagine você, meu povo Que tá em casa Né? Imagine você Com 8 anos de idade A criança tá brincando de boneca Com 8 anos de idade A criança tá ali assistindo desenho Com 8 anos de idade Tá assistindo o programa da Maísa Aqui no SBT Né? Com 8 anos de idade Tá assistindo Bom Dia e Companhia Com 8 anos de idade A criança não tá nem aprendendo a escovar a boca direito Aí o camarada aproveita da inocência Da criança E coloca ali o que tá na mente dele Né? Que são ali, meu amigo Sabe o quê? São pensamentos do capeta São pensamentos aí do diabo Porque só pode Uma pessoa que tem uma mente como essa Que age dessa maneira Que age dessa forma Destruindo a vida de uma criança Porque imagina você Pode ter todos os atendimentos psicológicos Mas a única coisa que essa menina Não vai esquecer jamais na vida dela É o que ela passou na infância Dificilmente essa criança vai conseguir esquecer, Barbosa Dificilmente uma criança esquece É uma pessoa esquece de tudo aquilo que aconteceu na vida dela Né? Então eu digo uma coisa pra você vagabundo Que abusa de criança Pra você safado que abusa de criança Mas cedo ou mais tarde Mas cedo ou mais tarde Né? Ainda que não seja pela justiça dos homens Mas a justiça de Deus Vai chegar pra você E castração química vai ser o menor Dos seus problemas Castração química vai ser o menor Dos seus problemas Pode ter certeza disso E eu quero aqui abrir o telefonema já pro pessoal 3307-3950 Final 5-1 Final 5-2 Liga pra gente Dê sua opinião Castração química é a única coisa Que tem que acontecer com bandidos Que agem dessa forma Com estupradores que agem dessa forma Com pessoas que tem comportamento de animal É a única coisa Né? Se você quiser mandar mensagem no WhatsApp Pra responder essa pergunta Mande pra cá 99327-6649 Coloca aí minha diretora Coloca aí Cadê o Rayan? Coloca aí 99327-6649 Nosso WhatsApp Cadê o Rayan? O Rayan tá lento hoje O que que tá acontecendo com o Rayan? Aí é 99327-6649 Alô Rayan Acorda meu filho 99327-6649 É o número do nosso WhatsApp Mande pra cá meu povo Mande pra cá A sua opinião E não esqueça jamais Que esse tipo de crime É algo Que realmente É algo inexplicável Gente É um crime muito cruel Você abusar de uma criança É complicado Né? Último recado Que eu deixo pra esse camarada É o seguinte Foca aqui Barbosa Você tá vendo Tá vendo Essa daqui É o comprimento Essa aqui é a largura Esse aqui é o presentinho Tá? Pra esse camarada aí Tá certo? Vamos embora Cadê? Coloca a enquete aqui na tela Da Namira Do Namira Coloca aqui a enquete Tá aqui ó Castração química Cadeia Ou apenas cadeia Essa aqui é a nossa enquete No final do programa A gente vai trazer o resultado pra vocês Até esse momento 100% castração química Meu povo Compartilha você que me assiste Compartilha você que me assiste Pelo Facebook Você que também me assiste Pelo canal 10.1 Vai lá no Facebook rapidinho Aproveita o seu 4G E compartilha também Pra todo mundo Porque o programa A Namira já tá no ar E tá trazendo casos aí Cruéis Como esse De estupro De uma criança De 12 anos De idade E esse não foi o único Esse não foi o único Daqui a pouco a gente mostra pra você também Um outro caso De uma criança De 7 anos de idade Se eu não me engano É isso minha diretora É isso né Agora minha diretora Vamos de informação Olha só A Santa Casa de Misericórdia Minha gente Há muito tempo Está abandonada E nós já mostramos aqui No programa No programa Diversas notícias aqui De crimes que vem acontecendo Dentro do local Até mesmo nas proximidades Roubos, tráfico de drogas E homicídios São os mais comuns Por isso a Polícia Militar Decidiu fazer uma operação Permanente Naquela região central de Manaus Juliano Couto Conta tudo pra gente Na tela do Namira Uma história rica em detalhes Sendo cada vez mais deixada Para trás O prédio da antiga Casa de Misericórdia No centro Tem deixado a população Com medo O Frei Capuchinho celebra Há um ano Na antiga capela Que funcionou Desde 1920 Como necrotério Missas E promove também Encontros com a comunidade Ele luta pela recuperação Do local E reclama dos frequentadores A situação É muito complexa A questão da Da violência Que envolve Toda Toda a cidade E aqui Mas Particularmente Pela situação Da Santa Casa Abandonado Há mais de 15 anos O prédio da Santa Casa Hoje serve apenas Para abrigar Moradores de rua E também Usuários de droga De acordo com A comunidade católica O lugar também serve Para a venda De entorpecentes Por isso A polícia montou A operação permanente Monte Cristo Para inibir crimes No local Esta semana Um homicídio Ocorrido nos corredores Da Santa Casa Chamou a atenção Dos moradores Do centro A Santa Casa É um dos locais Que nós passamos Diariamente Temos um horário Previsto na parte Da manhã A tarde E a noite Também Para evitar Vários delitos Que possam acontecer Enquanto nossa equipe Fazia a reportagem Dois usuários De drogas Foram abordados Pelos policiais Mas Apesar da Degradação Do lado de fora A fachada Histórica Do prédio Ainda demonstra A imponência De tempos Mais saudáveis É gente Que situação Né Tá conversando aqui Que Barbosa Infelizmente Não se pode mexer Na Santa Casa De Misericórdia Por conta de coisas judiciais Que uma impede a outra Mas enquanto isso É gente morrendo Né É um local Sendo usado Muitas das vezes Pra estupro Né Pra sexo Pra drogas Pra viciados É um local Muitas das vezes Refúgio Pra quem assalta E eu fico Me perguntando É preciso fazer Alguma É preciso acontecer Mais alguma coisa Pra que a gente Possa entender Tá na hora De começar A fazer uma reforma Ver o que pode fazer Com esse Com esse órgão Né O que minha gente A gente tá vendo Os dados mostram Comprovam A atuação Do comércio De tráfico De drogas Né A atuação De bandidos Naquela área Da cidade Muitas das vezes Camarada assalta Bate a carteira De alguém Entra nesse local Aí Né E quem é o corajoso Que foi assaltado Que vai querer entrar Aí Hã Quem é Não tem Não tem E isso não é a única coisa Que acontece no centro Da cidade Não Tem outros pontos Do centro da cidade E que estão servindo Aí Por várias vezes Aí como assalto Como local de fuga De bandido Né O pessoal Tá cada vez mais inseguro De andar no centro Da cidade Né Ah Luiz Como é que tu sabe disso Porque nós mandamos Uma equipe de reportagem Pra ir lá Nós mandamos Um homem do sapato azul Pra conversar com a população Com comerciantes Com pessoas que até mesmo Só vão de passagem No centro da cidade Ele traz essas informações Agora aqui Na tela do Namira O que tem facilitado A ação dos bandidos Vândalos e marginais Que atuam no centro De Manaus É isso aqui Que eu vou mostrar pra você agora Aqui no centro da cidade Existem Aproximadamente 20 prédios Abandonados Abandonados Um deles É o prédio Da Santa Casa De Misericórdia Um patrimônio histórico Totalmente Abandonado Olha só Isso aqui É produto De roubo Posso falar com você Um instante Posso falar com você Agora eu estou no centro De Manaus Precisamente Na Marechal Deodoro Aqui é 7 de setembro E aqui Tem uma senhora De 68 anos de idade Que os bandidos Não perdoaram Como é o seu nome? Marilene Sacramento Costa Aposentada? Certo A senhora foi roubada? Foi Como é que foi? Eu recebi No banco do Bolivar E quando acabar Quando eu vou descendo Os caras me atracaram Dois Três caras Aí me deram Me puxaram Puxaram a minha roupa Aí já por motivo Eu já nem pego Meu dinheiro Eu deposito Aí levaram todo o dinheiro? Levaram Opinião própria Minha né Tipo assim Ela é bem precária Porque tipo O movimento aqui Como é intenso Acaba que a segurança Não é tão boa Daquelas que a gente Fazer Nossa Tu tem medo De andar aqui No centro da cidade? Sim Por que? Assalto Aconteceu Ontem mesmo Do meu lado Aconteceu Um assalto As imagens São de chão Reportagem De Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Diretamente Do centro histórico De Manaus Ali olha Fica A Marechal Deodoro Pipiriripi Imagens de chão Reportagem De Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Pei 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 Bei Dei Rodelo Modesto É a população Que tá falando A população Que tá dizendo Quem melhor para dizer o que acontece nas ruas de Manaus do que a população? De quem diariamente passa por lá? De quem tem negócios no centro da cidade, na capital? A insegurança está cercando o local. Nós fizemos uma matéria, não. Nós gravamos o programa Anamira, nós gravamos não. Nós ficamos ao vivo com os policiais da 24ª SICOM, que atua no centro da capital. E vocês viram, vocês acompanharam ao vivo ocorrências, abordagens de meliantes que usam droga e que muitas das vezes roubam por ali. Nós fomos no porto de Manaus, onde encontramos dois venezuelanos. Aí tinha um cara lá que não achava correto, ele batendo palmas. Não acho correto não, isso aí que a polícia está fazendo. A polícia foi abordar, o camarada estava com droga. Está virando comum. Está ficando comum. Está ficando comum. Aí eu fico me perguntando até quando isso vai continuar acontecendo, né? Em que algumas medidas poderão ser tomadas. Até quando? Vai precisar ser assaltado mais quantas pessoas? Quantos idosos que precisam retirar o seu dinheiro, como aquela senhora? Precisa ser assaltado para alguma coisa mudar. Olha só, daqui a pouco eu trago para vocês mais informações aqui no programa Anamira, sobre detalhes dessa situação de estupro que está acontecendo aqui no Amazonas. Não é só em Manaus, é no Amazonas como um todo. Não se esqueça, tem uma enquete rolando. Mostra de novo aí, minha diretora, aí o pessoal que está em casa. A enquete. Essa enquete aqui, ó. Em casos de crimes de abuso infantil, o que você acha que deve ser feito? Castração química e cadeia? Ou somente cadeia? Vai lá no Facebook, compartilha com todo mundo, pede para todo mundo votar. Daqui a pouco eu trago o resultado. Tá certo? Vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto. Sai daí, não.